A você meu irmão, a você minha irmã, nesse tempo em que nós estamos passando, tempo de provação, mas também um tempo em que nós possamos mais ainda expressar a nossa fé, a nossa fé diante da promessa que Jesus fez a cada um de nós. Eis que estarei convosco todos os dias de vossa vida. Então, por isso, eu convido a todos e todas para que possamos, neste momento, fazer a nossa oração, apesar de estarmos vivendo um tempo crítico, que esse tempo não seja um tempo desesperador para nós. Mantenhamos a calma, sejamos e sejamos responsáveis, procuremos zelar pela vida, mas sem deixar com que o pânico tome conta da nossa vida e sem também espalhar o pânico para a vida das outras pessoas. Enfrentemos este momento com fé, com confiança, mas, sobretudo, com aquela capacidade de pessoas que buscam, neste momento, refletir sobre como preservar a sua vida e a vida dos outros. Então, isso é muito importante para todos nós neste momento. Então, convido a você, meu irmão e minha irmã, para que possamos fazer, deste momento, um momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como encanar da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele, que tomou sobre si os nossos sofrimentos e tomou sobre si as nossas dores para nos levar, através da cruz, a alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação. Livra-nos de todo perigo, Virgem Gloriosa e Abençoada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das dores, a Mãe das dores do Seu Filho Jesus e a Mãe das dores da humanidade, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.